Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pri, a mamãe produção do canal Maria e Miguel, e esse é o meu canal, o Diário da Pri. Pessoal, no vídeo anterior, nós fizemos o paper gato. Olha só que legal, eu trouxe para vocês um paper animal, né? Muita gente estava me pedindo para fazer outro paper duck, na verdade, outro paper animal, né? Paper duck é esse aqui do patinho. Olha só que legal, pessoal. Pessoal, eu estou muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal, esse canal aqui do paper duck. Eu espero continuar fazendo mais vídeos de paper duck. Quero que vocês deixem aí ideias. Estou adorando, estou anotando as ideias, sim. Estou fazendo conforme eu estou conseguindo. O que eu não estou conseguindo, eu estou buscando aprender para trazer aqui no canal para mostrar para vocês como fazer, né? Tem muita gente me pedindo, Pri, como faz isso? Como faz aquilo? E eu estou buscando aprender também o que eu não sei para trazer aqui para vocês. Pessoal, então, no vídeo, até o vídeo está em destaque, né? Que é o que eu ensinei a fazer esse paper duck aqui, ó. Esse vídeo está muito legal, tem bastante visualizações e tem uma galerinha, olha, bem, bem legal aprendendo a fazer. E com esse paper duck aqui, eu ensinei a fazer esse paper gato. Olha só que legal. Com esse paper duck, eu fiz esse aqui, usando molde, ó. A diferença é que o gatinho tem as orelhas, né? Então, por isso eu vou botar de lado aqui. Por isso que ele ficou maior. Mas, aprendendo a fazer o paper duck, você vai conseguir fazer os outros animais tranquilamente, fácil, fácil de fazer. Pessoal, quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Olha só, no canal da Maria e do Miguel, eu ensinei a fazer esse aqui, ó. Tem vários vídeos de paper duck, inclusive tem vídeos da Lala Fan Fan, para quem não conhece. É a patinha de pelúcia tão fofinha que tem muita gente adorando também. Já estão me contando que tem gente que está comprando, que está conseguindo, está muito feliz e a gente fica muito feliz de estar ajudando vocês. Com esse sapinho aqui, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal também. Mas o vídeo está lá para quem quiser. Com esse patinho aqui, eu usei esse molde aqui, ó. Que é dessa paper duck. Essa é a primeira paper duck. Deixa eu tirar aqui para não ficar muito confuso. Essa é a primeira paper duck que a gente fez. Depois, eu fiz essa aqui. Olha só que bonitinha. Bonitinha, né? E a Maria me deu essa aqui, ó. Até tem aqui no canal um shorts muito legal que eu fiz. Mostrando para vocês o que ela tinha me dado. Olha só, no jeitinho dela, ela que fez. Muito legal, né? Então, a gente fez o sapo. Agora, a gente tem o gatinho. E o nosso paper duck que vocês estão aprendendo a fazer. Estão deixando aí nos comentários. E eu estou adorando, ó. Muito like para vocês aí, galerinha. E muito like aqui no canal também, viu? Para o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. E para recomendar mais e mais e mais, né? Assim, mais pessoas conseguem alcançar mais pessoas. E muita gente consegue aprender. Para você que já tem, então, o seu paper duck. Que já assistiu o vídeo e aprendeu a fazer. Bora fazer o koala com esse aqui. Pega lá o seu paper duck. Pega uma folha de papel, ó. Uma folha de ofício. Um lápis ou uma lapiseira, como vocês quiserem. A borracha. Separem aí os materiais e vamos fazer o nosso koala. Aqui, pessoal. Vamos, então, posicionar o nosso paper duck. Eu vou virar a folha assim, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês, tá? E vamos, então, contornar todo o nosso paper duck. Aqui, tá? Vamos lá. Contorna todo ele. Então, vai ficar assim, ó, galerinha. Vai ficar assim. Vamos ver o nosso molde. E agora, nós vamos fechar aqui o pescoço. E eu não vou deixar o koala com essa bochecha aqui, tá? Então, eu vou fechar, ó, dessa ponta até essa, eu vou fechar, ó. Tá? Aí, você faz a mesma coisa nessa aqui. Eu vou fechar. Depois, se você achar que ficou estranho, você vai arrumando, né? Depois nós temos que contornar também. Ó. E essas bochechinhas a gente vai apagar. E ficou assim, ó, pessoal. Parece que ficou estranho, né? Mas não vai ficar estranho. Agora, o koala, ele tem uma orelha bem grande. Então, se você tiver alguma coisa redonda que dê pra usar, eu tenho aqui, ó. Tem um coco, ó. Você pode fazer um... Vamos fazer um teste com o copo. Agora, temos que fazer a parte de dentro. Então, vamos empurrar o copo. Vamos ver se tá todo mundo enxergando, ó. Usamos o copo pra fazer a orelhinha. E agora, a parte de dentro da orelhinha. Vamos usar o copo também. Só que nós vamos trazer ele mais pra dentro. Que é pra dar um espacinho, ó. Eu vou fazer aqui. Que é pra dar um espacinho. O ala, ele tem... A orelhinha tem um detalhezinho assim, ó. Eu vou apagar aqui uma parte da orelha pra ver se eu vou conseguir fazer. É a primeira vez que eu tô fazendo. Eu tô fazendo aqui junto com vocês, ó. E a gente... Viu como foi feito? Olha só que legal. Até é o descido que eu fiz, gente. Vamos fazer de novo. Vamos apagar aqui. Então, agora, o nosso koala tá com o corpinho pronto, né? Nós usamos o molde do paper duck. Olha só. Contornamos todo com o paper duck. Apagamos a bochichinha. Mas eu tô adorando esses paper ducks, esse paper duck, esse paper gato com a bochichinha. Eu acho muito fofinha. Mas eu não quero que saia a bochichinha pra fora. Agora, se você quiser, se você gosta assim, pode fazer. Sem problema nenhum. Mas eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita e vou fazer o contorno da bochecha. Porque eu quero assim. Agora, eu vou fazer nesse aqui, hein? Ó. Ele ficou assim. Usa o rolinho, ó, da fita. Ou qualquer rolinho que você tiver em casa. O que eu usei? O copo. Um copo plástico. Qualquer cor. Até de vidro. Tomem cuidado, só pra não quebrar, né? Faz a orelhinha. Mede assim. Contorna. Mede aqui. Contorna. E depois você só faz os detalhes. Da orelhinha do koala. Agora, vamos fazer o nariz. O nariz. Eu não achei nada que eu pudesse explicar pra vocês. No que eu poderia usar de molde. Então, nós vamos ter que fazer ele. No olhômetro mesmo. Então, nós vamos fazer assim, ó. É quase como se a gente fosse desenhar uma folha, né? E a gente puxa um risquinho aqui. E outro risquinho aqui. Dá pra diminuir esse risquinho? Dá pra diminuir, gente? Não precisa fazer desse tamanhão que eu fiz aqui, não. Quer fazer o nariz maior? Também pode fazer o nariz maior. Depois, com a canetinha, com o contornando, vai ficar melhor, né? Vamos puxar aqui. E agora, vamos fazer o olhinho. Que são duas bolinhas. Mas, vou fazer ele mais pra baixo. Eu vou apagar aquele ali. E vou fazer maior. Você que tá assistindo o vídeo e tá gostando, deixa o like. Se inscreve no canal. Pra mim saber que você tá gostando. Depois a gente vai pintar, tá? O pessoal, não vai ficar assim. Agora, vamos fazer a unha, né? Porque ele tem uma unha. Ele tem a unha, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Agora, pessoal, nós vamos passar a fita. Eu uso essa fita aqui, a fita larga. Olha só como aquele lápis deixa a mão mesmo bem manchada, porque é um lápis de contorno. Lápis de sombra, quer dizer, ó. É um lápis de sombra, então, ele mancha mesmo. Mas quem tiver o lápis cinza, faz com cinza, que vai dar certo também. Vai ser melhor, na verdade, né? Então, agora, eu vou passar a fita na frente e atrás também. E eu já volto com o resultado pra vocês. Olha só como ficou o koala, o paper koala, né? Eu amei. De verdade, amei mesmo. Achei que ficou muito fofinho. Olha só que legal. Olha só as unhas do koala. Pode pesquisar ali no Google. Quem conseguir pesquisar, que o koala tem essas unhas aqui, ó. Eu achei que o rosto ficou lindinho, lindinho mesmo. Pessoal, pra quem tiver dúvida, for me perguntar... Ah, Pri, posso fazer metade da folha? Pode fazer. Eu não me atentei nesse detalhe, mas pode sim. Vai ficar alguma... Talvez você vai ter que diminuir a orelha do koala, mas... Talvez, né? Daqui a pouco não precisa, mas... Se você achar melhor, pode diminuir. Mas ele dá pra fazer metade da folha, sim. Eu não cuidei esse detalhe, fiz de uma folha inteira. Mas façam metade da folha, porque aí na... Na folha que sobrar, na parte que sobrar, você pode fazer a roupinha. Vai ter vídeo ensinando a fazer a roupinha, Pri? Vai. Vai ter vídeo ensinando a fazer roupinha pro koala, pro paper. Paper gato. Aqui tá o paper gato. Ó. E eu procurei fazer todos com o mesmo molde. Pra poder depois usar as roupinhas, né? Eu acho que fica bem legal. O que dá diferença é a cabeça mesmo, né? A cabeça do koala pra cabeça do paper gato. E o nosso querido paper ducky. Deixa aí nos comentários o que você achou do meu koala. Eu adorei. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. E me contem também quem conseguiu fazer. Se achou difícil? Se achou fácil? E qual outro Paper Animal que quer que eu ensine, hein? Porque eu tô adorando. Confesso que eu já tô afim, ó, de dar continuidade aqui, hein? Deixa like aí. Se inscreve no canal porque vai ter continuidade. Vai ter o próximo Paper Animal. Olha só. Olha só o paper duck. E olha só o koala. Muito, muito, muito fofinho, né? Eu estou amando essa série de paper ducks aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo, de todos os inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha o vídeo com todo mundo. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Um beijo no coração e tchau! Tchau!